Senhor Presidente, para registrar, e aqui com pesar, o falecimento do jornalista Edson Lima de Maringá na noite de ontem. Jornalista preparado, respeitado, profissional da melhor qualidade. Deixa a viúva Vanessa, a Lu, a família, todos, muito tristes com esse evento. Por isso eu estou aqui registrando em nome de alguém que aos 59 anos vem a falecer, nascido em Santa Mariana, no Norte do Paraná. Registrar em nome da bancada do PPS e que para todos nós é um motivo de pesar. Muito obrigado. Senhor Presidente.